Música E aí de GDF de PL, vai feiticeiro Eu fiquei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Oito na teta, na teta, cinco minutinho Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Vem faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Oito na teta, na teta, cinco minutinho Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Body full of blood, mama, that what you need if you need to fill the bar Come in and have a six, I ain't gonna make it lost So come give me a heart, we can get it raw You can find me in the club, ride for the book Mama, I got what you need, if you need to feel the buzz I'm in the heaven's heaven, I ain't in the making love So come and give me a hug, you can't be getting rough E aí DJ Jeff de PL, velho feiticeiro Tô feito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Eu tô na teta, na teta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo-vapo, me leva pro teu barraco Vem faz bolar de sinuca e me taco-taco-taco Oito na teta, na teta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo-vapo, me leva pro teu barraco Vem me dar um vapo-vapo, me faz bolar de sinuca e me taco-taco-taco Vem me dar um vapo-vapo, me leva pro teu barraco Vem me dar um vapo-vapo, me leva pro teu barraco Vem me dar um vapo-vapo, me faz bolar de sinuca e me taco-taco-taco I'm in theوں E aí DJ de FTPL, tu é feiticeiro? Tô feito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Pensou em pendrives, SSD, cartões de memória e cabos de celulares de alta qualidade? Pensou o Master Drive? Tô te avipo! Cês querem swing? Tomar no pé, com ferro! Oh, 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 oh Olha meu, vou botar na teta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te encargo pra fazer um rebelde Vou te botar na treta novinha, pegar visão Tipo campania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Edauel, Edauel, Edauel Primeiro tu rebola, depois cinta no céu Edauel, 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 Edauel Primeiro tu rebola, depois cinta no céu Edauel, Edauel, Edauel Primeiro tu rebola, depois cinta no céu Edauel, 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 Edauel Primeiro tu rebola, depois cinta no céu E na onda do Edauel, vem com o chão de avião Na pegada do swing, nunca acompanha não Na onda do Edauel, vem com o chão de avião Júlio C.D., grava aí! Vamos, 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 vamos Olha que eu vou botar na treta novinha Pega visão de putas mania Pega mirada! Pega visão de putas plantas na tendo tinha certainly no câncer Correza Pega visão de putas mania O bolha, azame Vamos as batalinas, do rêve, zubá E da santa, cinta no céu E na divulga a carretация E da mania só que ainda não servem Entendo de um minuto Primeiro tu é bola, depois sentar no céu Primeiro tu é bola, depois sentar no céu Na onda do Edelwell, chã de avião Na pegada do swing, numa companhia Na onda do Edelwell, chã de avião Toma na pegada Martins e Dias, o estourado dos baridões Atualizou! Ela fala que eu não preço, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é pintaria, não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Vem cansada do serviço, pegando me envolver Pra sua casa, e cadê você? Essa que eu só trouxe uma olhando pra minha cara Porra nenhuma, tu tava na rio porrada 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 Ela fala que eu não preço, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é pintaria, não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Vem cansada do serviço, pegando me envolver Porra nenhuma, tu tá na rio porrada Porra nenhuma do Tavana, eu morro Porra nenhuma do Tavana, eu morro Porra nenhuma do Tavana, eu morro Aumenta o som Tá no 30? É Jorge e Japa Carrequinha é coisa dobre Pensou em P-Drive? Pensou em Master Drive Reprabalha-se Eu vou agarrar livre Alô, meu parceiro Adriano Distribuidor da Suíça Alô, parceiro Tasso Shopping Caio Campina Grá Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Dizer que acabou e chá E olho no olho Coração acelera E o rei é nosso filho Você vai adorar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Em nome de futebol Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Alô, igu, alô, Lulia Dois cabras, bontorró E sair, sair, sair a rodada E vai do barredo, é bom salvador Em nome da cachaça, é a batuta a melhor cachaça do Brasil Eita! É que vai, caroaru É o atuto do cendê Martins Cidês, o estourado dos paredões E vai do barrigo, é a batuta do bairro E vai do barrigo, é a batuta do cendê Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha, de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha, de fazer besteira Chama todos com datinho pra fazer a putaria Hoje é rap, é piseira, dia de fazer elogia Dia de vira, linda, beija e fazer amor Abre o sol do paredão, a portaria começou E vai do barrigo, é a batuta do cendê Hoje é dia de comer água Hoje é dia de ameaçoeira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha, de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira Que chama a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha, de fazer besteira Eu já chamei os contatinhos pra fazer a putaria Hoje é rei, é piseiro, dia de fazer ogia Dia de virar lito, feia e fazer amor A produção do paredão que a putaria começou Dia de bagaceira E aí, óh, 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 óh E pra você que gosta desse movimento Ou pra você que aproveita esse momento Eu quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais te esquecer Mostra toda sua habilidade Fica com vontade, ah, ah, ah Joga na pegada, no swing, vai, vai, vai E fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta, senta Vou mostrar, mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Ah, 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 a bunda foi feita pra bagunça Oi, oi, oi Ah, 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 a bunda foi feita pra bagunça Vem, 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 vem E pra você que gosta desse movimento Ou pra você que aproveita esse momento Eu quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais Mostra toda sua habilidade Fica com vontade, senta com vontade Vou mostrar que essa bunda faz Fica com vontade Fica com vontade, mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça Pensou em pendrive? Pensou em masterdrive? Vem, malveitinho, vem, malveitinho É o masterdrive O pendrive dos artistas Falou aí, safadinho E eu digo assim, ó Pega de jeito Vem Galega, safadinho Hoje quer sentar no sigilo Eu te chamar de amor E vou pedir com carinho Só pra ver você ficar Ficar no escurinho Tô de frente alongado E bigode fininho Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Fudendo escurinho Ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quatro E vem no jeitinho De frente alongado Bigodinho fininho Assim tu me pulou logo, baby Tu me fez rosar, baby Yeah, 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 yeah Alô, Masei Dinte Isabela Modo Galega safadinho, hoje quer sentar no tigilo Eu te chamo de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você que tá, que tá no escurinho Tô de peito alongado, de viva de fim Me chama de amor, pede com carinho Me falta que eu gosto, fio dentro escurinho Ele me fez rezar, baby Me fez rezar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente ao lado, bigodinho fininho Assim tu me fez rezar, baby Tu me fez rezar, baby Alô Miguel Arthur, tamo junto meu irmãozinho Chama! Alô Ivan Farias Só, só, alô, testando Bora, deixa de puta ali Vem! Chama na pração Chama na pração Em nome de paredão cabuloso FN Confecção Chama na pração O hit do momento E é esse daqui Ao som do meu comando Tu joga de ladinho O hit do momento É esse daqui Ao som do meu comando Tu joga de ladinho O hit do momento Vem! Ao som do meu comando Tu joga de ladinho O hit do momento O hit do momento É esse daqui Ao som do meu comando Tu joga de ladinho 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 O hit do momento FF Confecções, chama, em nome de R.A. Confecções, avaliado grito Chama no swing minha banda Vai do piseiro, vai da pegada do papai, bora, bora A sensação do paletar Não quero ouvir quem sabe, solta a coisa assim, bora Você deve tá se achando, bam, bam, bam Porque eu te liguei às quatro da manhã Seu é que deve estar no céu Porque eu vim aqui tirar seu mel, bora Só não confunda a saudade com quem só quer matar a vontade Acha que ainda te ama, aí é loucura de verdade Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, baby É só uma sentadinha e vai, vai, baby Eu só quero uma recaidinha com você Eu sou uma sentadinha e vai, vai, bebê Eu sou uma sentadinha e vai prazer Meninas, meninas, bora, bora Cê desce, 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 desce pra valer Cê senta, 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 senta pra valer Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer Eu despeço, desço, desço, desço Eu sinto, 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 sinto pra você Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi prazer Só não confunda a saudade com quem Só quer matar a vontade A já caindo, a tiã Aí é loucura de verdade Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, bebê É só uma sentadinha e vai, vai, bebê Mais alto, mais alto Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, bebê É só lá sentar, meninas, 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 bora, vai Cê desce, 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 desce pra valer Cê senta, 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 senta pra valer Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer Eu desço, desço, desço pra você Eu sento, 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 sento pra você Mas calma, bebê, calma, bebê Vai, velho, vai, velho Sempre foi prazer É mais uma da Gabi Passaram gravações, gravando tudo É uma banda Alexandre Alves Alexandre Alves Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo Beijando, curtindo, curtindo nas cestas E eu tô imbatível Eu tô irrecaível Um super-herói Mas atrás do celular ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Essa não liga Com a sua voz doce Não sei, não sei Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Olha aqui Olha aqui Que busca é essa Que busca é essa Super-herói Mas atrás do celular Ainda dói Ainda dói Ainda dói Eu não sei Eu não sei Eu não sei te dizer não E se eu aperto E se eu aperto um beijo E meu coração no vermelho Vai sofrer e dor Como é que não é Seu beijo é mais gostoso Do planeta até Se na cama cê não faz amor Você é a bela Tá bom Tô indo Sucesso dela Mari Fernandes Bastinho Quero vir Você não merece Não Não sei quem vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou Você não vale a gasolina Do meu carro Você não merece O perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa Sucesso Mari Fernandes Sente a vibe Chegando a vião 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 Meu celular Chegando a vião É o Vai, Sandy Se liga, amor Esse eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrer Mas como é que não é Seu beijo é mais gostoso Do planeta até Se na cama cê não faz amor Você é a bela Tá bom Tô indo Já perdi a guerra Você não vale a gasolina Do meu carro Você não merece o perfume Não sei quem vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina Do meu carro Você não merece o perfume Que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Sou eu Você não vale a gasolina Do meu carro Não merece o perfume Que eu não sei quem vale menos Se é você que chama Antes de você pisar Time em distância Beijando o comandante Vem pra nós Solta, junho, seteiros Aperta o play, vai Isso é pegada de vaqueiro Os corações apaixonados Eu falei Que eu ia te esquecer Mas eu menti Entendei Eu fiz de tudo Mas não consegui Te tirar da cabeça Ando mal Pensando que isso tudo é normal Mas não é E eu não posso merecer Tanta dor Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas o meu coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem Eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você Eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não fiz assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito Eu dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas o meu coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem Eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você Eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito Eu dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Oh, Natanzinho O erro cometido Mais que uma vez É uma decisão Desculpa Mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca na sua cuca E te obriga a beijar Não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma pinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente E medo que nem sente e sempre erra Como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma pinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente e medo Que nem sente e sempre erra Como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava ser É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É a bandinha Instavídeos Hoje ninguém foi lá Naquele bar Colocar sua boca Noutra boca E te obriga a beijar Não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma pinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente e medo Que nem sente e sempre erra Como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma pinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente e medo Que nem sente e sempre erra Como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava ser É o Natanzinho O que desperta A melhor do Brasil Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me encontrar Eu vou te esperar O seu sorriso é interestrela E quando o sol chegar E quando o sol chegar Venha me abraçar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me encontrar Eu vou te esperar O seu sorriso é interestrela Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar Venha me abraçar O seu sorriso é interestrela E quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me encontrar Eu vou te esperar O seu sorriso é interestrela E quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me encontrar Eu vou te esperar O seu sorriso é interestrela Estrela Me olha e manda a boca e dispaça E some no meio da fumaça Sensualiza, beija a montaça Aponta, vira e leva pra casa Dá um golpe, me envolve Do seu esquema criminoso O seu beijo é gatilho Pra eu me perder de novo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega sem maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido dele e se pede comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega sem maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido dele e se pede comigo Dá o golpe que me envolve Do seu esquema criminoso O seu beijo é gatilho E pra eu me perder de novo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade Ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele e se perde comigo Tudo tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele e se perde comigo Janta avião Júnior CT Renato tem cheiro de problema Gosto de perigo Cheiro de problema Gosto de perigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Você é maldade demais que ela faz com nós Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele E se perde comigo Martins Cideas O estourado dos paredões Nós repita E o resto O resto é buraco, é dão E ae DJ de FTPL Tu é feiticeiro? Banquei tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo no bailão Eu virei o bruxo no bailão Abra cadáver do nada as rabas vai tudo chegar no chão Abra cadáver do nada as rabas vai tudo chegar no chão Hoje é sexta, vou pegar uma onda, o uísque, me dê, me deixa boladão Hoje é sexta, vou pegar uma onda, o uísque, me dê, me deixa boladão Pensa na brisa que nunca falha Minha multa não para Minha multa não para Minha multa não para E aí DJF de PL, tu é feiticeiro? Mano quei tuas montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadáver do nada as rabas, vai tudo chegar na chine Hoje é sexta, vou pegar uma onda, o uísque me dê, me deixa moladão Pensa na brisa que nunca falha Minha multa não para, minha multa não para Pensa na brisa que nunca falha Minha multa não para Pensa na brisa que nunca falha E aí DJF de PL, tu é feiticeiro? Mano quei tuas montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Vou aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga depois de um dia inteiro E me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair, só que agora bebeu, tá sem dignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 E olha eu recaindo outra vez Lembrei É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando Ai meu carinho Eu lembrei Que tá coqueado É muita raiva misturada com tristeza Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Meu coração prometeu nunca mais recair, só que agora bebeu, tá sem dignidade Eu sei que eu não posso ligar, só que agora bebeu, tá sem dignidade É uma saudade Daquelas que o coração 99150003 Olha eu recaindo outra vez Olha eu recaindo outra vez Lembrei A noite tava misturada com tristeza E dando porrada no pormarinho É muita raiva misturada com tristeza E dando porrada na pormarinho E damos porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Alô, Yuri do Paredão Yuri do Paredão, meu federal Eu lembrei E damos porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Só no balanço da rede, menino! A segunda música mais toqueira do país! Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir! Vem com nós! Quero ouvir, não aceito só metade, vou te excluir se não se decidir! Desde o swing com o papai e tudo! Calma na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz Paraíso das flores e o quê? Vem! Ah! Pra que? Quero ouvir, quero ouvir! Olha! Sério! Fazer amor, né? Quero ouvir, quero ouvir! Tô, 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 balançou da rede Só tomando o vento O pé na parede Balançou, balançou O bico Ai! Cê perde tempo Fazer Quem é aviozeiro faz barulho que nós tamo aí! Meu amigo Alex e Salvador Fugir do Carvaco Raízo das Flores, a minha galera! Jonas Lira O Natanzinho que acelou daquele jeito Tô, 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 aqui pra descontar Quero ser priorita Quero, quer, quer, quer Quero amor inteiro Não aceito só metade O outro de turma do Carpão Eu amo vocês Turma do Carpão! Vem! Vem! Olha que fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz E é bom Vem! J.S. Eu vou dar um monte no P.A. E é só olhar para o P.A. O que é? O que é? Olha que... Olha que... Ó pra prazer, amor, não é fácil Eu quero ver, tê, tê, tê Olha no balanço da rede São Toma O pé na parede Balanço, Pupa Comigo tu viaja com ele Pra de Tabaiana, tá aí, hein? Tabaiana, dia 12 Eu tô lá Juju, eu vou destruir Matem E oi, 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 oi Avião Chão de avião Tá no Sergipe Esquece meu patrão Quem é avião Ciro, levante a mão E faz barulho pra nós Eu sei A gente tá só ficando E ficando Notei Que a gente tá se gostando Se gostando Tô tomando cuidado Com essa relação Tenho um trauma de sofrência Ainda não tô bem Tô me recuperando E o remédio é você Estou falando sério Eu queria te dizer Cama é bom demais E quando a gente faz É luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É beijo molhado Corpo colado E nós dois suados Luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É beijo molhado Corpo colado E nós dois suados Te amar é bom demais Só lembro do paixão Corpo colado E ali no Maranhão Paixão do maqueiro Canta assim Eu sei A gente tá só ficando E ficando Notei Que a gente está se gostando Se gostando Tô tomando cuidado Com essa relação Tenho trauma de sofrência Ainda não tô bem Tô me recuperando E o remédio é você Eu tô falando sério Eu queria te dizer Te amar é bom demais E quando a gente faz É luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É beijo molhado Corpo colado E nós dois suados Luz apagada Porta trancada Cama bagunçada Beijo molhado Corpo colado E nós dois suados Te amar é bom demais Isso é pegada Isso é pegada De vaqueiro Um abraço especial Mike Alamba Irmão Isso é Penso em P-Drive Penso em Master Drive Vai descendo Vai trabalhando Tá faltando Só um amor Pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu Um bom Raqueiro Sembra de amor E um, dois, três Luz apagada Chega na entregada Vai Luz apagada Luz apagada Luz apagada Luz apagada Luz apagada Tá faltando Tá faltando Só um amor Pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu Um bom Raqueiro Seu grande amor E os dois erguem Tá faltando Só um amor Pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu Um bom Raqueiro Seu grande amor E os dois erguem Júpio alimentos E não me descorme A cerveja do Brasil E esse eu garanto Grana confere aí Jadinho confere aí É tanta cabeça De gadas Quanto eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim Ninguém imagina O que tá faltando Oi Oi Eu disse Tá faltando Só um amor Pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu Um bom Raqueiro Seu grande amor E os dois erguem Tá faltando Só um amor Pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu Um bom Raqueiro Seu grande amor E os dois erguem Anote com o som Minha potência Lápiceu Serve daqui A melhor do Brasil E os dois erguem E os dois erguem E os dois erguem E os dois erguem Não consigo Não consigo olhar No fundo Dos seus olhos Enxergar as coisas Que me deixam no ar Me deixam no ar As várias As várias As várias As várias As várias As estações Que me levam Com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam Até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Pros corações apaixonados Para Geraldinho Geraldo Estrela Meu irmão Olhe bem no fundo Dos meus olhos Me sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Ao nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Um abraço Um abraço pra mim Um abraço pra mim Um abraço pra mim Amazona Júlia Juazeira Bora Uriel Bora Pepe Amo você Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Tô me sentindo carente Eu nunca mais me ligo Batei saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quicada malvada Da sentada malvada gostosinha demais E saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai! Bota vai! Bota vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Ia, 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 ia Eu gosto quando você joga tchau, mamãe vai! Ha, 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 ha Ia, 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 ia Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Ia, 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 ia Eu gosto quando você joga com essa cara verde Carinha de perigosa, hein? É pra tocar no paredão Bora mais, Juventus Tavares Tô me sentindo carente Eu nunca mais me ligo Tô tendo saudade da gente No quarto botando o terror Tô tendo saudade da clica da malvada Tô sentada, malvada, gostosinha demais Tô tendo saudade da tua voz saliente Falando indecente O pé vai, o pé vai, vai! Iai, ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrento Iai, ai, 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 ai Eu gosto quando você... Eita, papai Iai, ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrento O couvidinho você faz Iai, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa cara perigosa É pra tocar no paredão E aí, atualizou ou atualizou? Vem pra mim, mix Amor, se for pro seu carinho Se for pros seus beijinhos Diga ao povo que fico E mudou tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta Que é só você Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não via Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou É tanta gente doida Tanta gente carente Eu que vi de tudo nisso Tenho certeza Que nesse mundo cão De tantas malvadezas Você é um presente Eu não posso perder Amor Se for pro seu carinho Se for pros seus beijinhos Diga ao povo que fico E mudou tudo Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você E eu E pelas ruas que andei Sem rumo certo Não foi tão bom Ninguém que chegou Dava saudade Nada do que lá fora Me deram Tinha sua qualidade Amor Amor Se for pro seu carinho Se for pros seus beijinhos Diga ao povo que fico E mudou tudo Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você E eu Oi Oi Essa canção Eu dedico especialmente Pra minha mamãe Eita Sucesso Tô fechando a mata Nada mais é tão sério Tô fechando a porta É só você E eu Paredão do Gordinho Bora Valdeira e Mangueira Barra Meu irmão Paredinha do PF Paredão do Peruta Tamo junto Tô fechando a porta Paredinha do Paredinha O Santão do G20 MD Você não tem mais pai Mas as amas da nega Vá com a metade perene Perdeu a postura E lança na mão E peça na cintura Não pula não Que se mata em tubarão É a verdade A paga do batu bravão Meu coração Que se mata em tubarão Não aceita o cheiro de hoje Se tá na malda que eu não Mal no mal É a torcida nosso A bela sentando em jogo Sentando em cima na nó A filha da puta nasceu Bola pediu o chute no corpo A garrafa deu e segou Eu vou lá na pinta de novo Que só essa rua E a barra doce do É os índios musicais É o meu dance Diz que o coração gelado E que nunca emocionou Mas todos que ela senta Essa mina apaixonou Que é da golpe em bandido Logo eu, experiente É menos de duas semanas Ela se ilude pra gente Sentadona, sentadona, sentadona Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Diz que o coração gelado E que nunca emocionou Mas todos que ela senta Essa mina apaixonou Que é da golpe em bandido Logo eu, experiente É menos de duas semanas Ela se ilude com a gente Sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento Mais, mais, mais Tô sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento Mais quando senta Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Galica, ai carai Ai Galica, ai carai Ai Galica, ai carai Ai Galica A número 1 em apostas online Majora Esportes Água mineral, serra grande Saúde que joga a pedra Simplifique Home Center Jogando a peteca pra cima e pra baixo Jogando a peteca pra cima e pra baixo Jogando a peteca pra cima e pra baixo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.